A reivindicação básica dos caminhoneiros são reivindicações justas e que o governo está fazendo todo empenho para atendê-los, que é a questão da publicação da legislação sem ressalvas, da legislação dos caminhoneiros, que ela seja publicada sem cortes. Eles pedem uma prorrogação dos seus financiamentos da compra dos caminhões. É um programa que o governo fez para incentivar a frota brasileira para que ela pudesse se modernizar. Então foram três anos de recursos com juros de 2,5% ao ano justamente para que essa frota fosse modernizada. E isso aconteceu. As pessoas investiram e compraram seus caminhões. E a última reivindicação é com relação ao preço do diesel. O governo está bastante convicto da importância de manter a CID e de não flexibilizarmos com relação à questão fiscal. O que é bom para o Brasil tem que ser bom para todos os brasileiros e todos os segmentos. E nós temos a convicção de que todas as medidas econômicas que o governo tomou até agora, nós temos a convicção de que são corretas. E nós vamos mantê-las. Mas isso não fecha o diálogo. Nós temos outras formas importantes de atendê-los. Por exemplo, as traders, que são as grandes contratantes, embarcadoras, embarcantes que eles chamam, elas são, na verdade, as traders vieram todas para Brasília e estão totalmente dispostas ao diálogo com os transportadores. O governo não vai pedir tabelamento, o governo não vai pedir isso aos empresários. Nós estamos vivendo no livre mercado. Então, mais espontaneamente, as traders querem dar uma sinalização aos transportadores de que o diálogo é possível. Mas ainda continua nessa conversa lá dentro. Mas é animadora. Eu tenho certeza que daqui sairá uma solução adequada. E o ministro Rosseto, que está coordenando todo esse processo, deverá dar uma resposta a todos vocês. Eu gostaria só de registrar, pelo setor agropecuário, que, na verdade, nós estamos assistindo algumas coincidências. Por exemplo, a safra de soja no Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil e do mundo, ela foi um plantio tardio e, portanto, também está atrasando a colheta. Se a colheta tivesse começado alguns dias antes, o plantio alguns dias antes, talvez nós não estivéssemos vivendo esta greve. Então, por incrível que pareça, um Estado importante, grande produtor de soja, que fez um atraso na sua janela de plantio por conta da chuva, deu esse problema de achatamento dos preços, que já vinha sendo achatado ao longo do tempo. Mas essa ausência de trabalho desespera qualquer pessoa, patrão, empregado, profissional liberal, não há quem não se desespere por falta de trabalho. Já para contabilizar o prejuízo, já, na agricultura? Não. O que nós acreditamos que, a partir... Tem algumas empresas que não estão abatendo, por exemplo, frangos e suínos, são os mais prejudicados, porque frangos, principalmente, já não está tendo ração, já está tendo dificuldade na distribuição de combustível. Mas eu estou otimista de que o ministro Rosseto sairá desta reunião com uma conclusão satisfatória para todos os setores e, principalmente, para o país. Outro ponto importante é que, além desse atraso na colheita da soja, nós temos que lembrar que a logística brasileira também está se desenvolvendo e mudando de lugar. Se nós considerarmos apenas três modais, a BR Cuiabá-Santarém, a Ferrovia Norte-Sul, no Tocantins e a Ferrovia, que sai de Rondonópolis, a LL, até Santos, fez com que o transporte brasileiro se modificasse. Os portos da região norte, de Belém e de Itaqui, estão invertendo a logística, como era esperado, que essa demanda venha para a região sul, porque, acima do Paralelo 16, já está produzindo 56% de toda a soja e milho do Brasil. Então, todos os segmentos de todas as cadeias têm que observar esse andamento da logística, essa mudança que o Brasil está vivendo. Então, também tivemos uma depressão internacional do preço da soja, que isso também afeta os mercados e a cadeia como um todo. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo um problema focado, especialmente na soja e no milho, é um problema estritamente de mercado, mas isso não significa que, para essa categoria, que está devendo financiamento e que está passando dificuldades, como são os caminhoneiros, que eles não possam ter um alento, uma mão estendida do governo para solucionar os seus problemas. Muito obrigada. Obrigada.